No ginásio Arrudão, o Marreco entrou em quadra podendo empatar a partida contra o Sercesa de Carazinho do Rio Grande do Sul. Confronto valendo classificação para as oitavas de final. Para os gaúchos, só a vitória interessava. E na roubada de bola, passe para Caio, anotar 1 a 0 para o Sercesa. O Marreco que jogava pelo empate, buscou o ataque. Nesta jogada pela esquerda, a Tirson foi rápido para mandar para o gol. 1 a 1. O jogo seguiu movimentado no primeiro tempo. Várias finalizações dos dois lados. Mas o problema foi a pontaria. Na volta para o segundo tempo, o time gaúcho estava ligado. Atacando desde o início. E neste lateral, chute cruzado. E ligeiro tentou cortar, mas fez contra. 2 a 1, Sercesa. Marreco de novo no ataque. No lançamento para a Tirson, ele foi derrubado dentro da área. Pênalti. Mas André parou no goleiro João Paulo. E com isso, 2 a 1 para os gaúchos, levou o jogo para a prorrogação. No tempo extra, ataque do Sercesa com Biel. E passe para Joe, fazer 1 a 0. Agora falta em cima de Ceará. Tiro livre para o Marreco. Mas o chute foi para fora. O Marreco também tentou com o goleiro linha. Mas aí apareceu a figura da noite. O goleiro João Paulo. As defesas foram fundamentais para a classificação. Na reta final, Joe, de longe, anotou o segundo dele. E fechou a partida. 2 a 0, Sercesa. O time de Carazinho avança para as oitavas de final. E o Marreco encerra a participação na Copa do Brasil 2023. E o Marreco encerra a participação na Copa do Brasil 2023.